Um lutador cheio de talento e um currículo que não é para qualquer um. Esse é Jonatas Nóbrega e a luta olímpica faz parte do dia a dia desse atleta que ama o que faz. Eu amo muito o que eu faço, eu estou no mundo das lutas desde criança, só que quando criança, como espectador, meu pai estimulava muito assistir lutas de jiu-jitsu, no tempo vale tudo, judô, a gente via muitos treinos nas academias. E todo esse amor pela luta olímpica tem feito de Jonatas um dos grandes destaques da modalidade aqui no Rio Grande do Norte. O atleta já participou de várias competições pelo Brasil afora, foram muitas medalhas conquistadas. E claro, isso ele faz questão de contar. Participei de três brasileiros e sem contar dois brasileiros universitários, que é a LDU, a Liga Desportiva Universitária, no qual eu sou bicampeão. Participei do Mundial Universitário da Hungria, em 2014. Participei do Campeonato Sul-Americano ano passado, onde eu consegui a medalha de bronze. Participei da Copa Brasil Internacional de Wrestling. E esse ano passado me sagrei campeão também. E fora torneios aqui mesmo da região, como o Nord-Nordeste e coisas mais a nível nacional. Recentemente, Jonatas por pouco não se classificou para os Jogos Olímpicos. Mas isso não desanimou o atleta. Cheguei à penúltima fase da seletiva olímpica. Eu fiz a disputa direta com o titular do meu peso, até 86 quilos, que é o Adrian Jaúdo, um grande atleta. E essa luta foi dia 8 de janeiro e infelizmente eu perdi. Os desejos do atleta são muitos. E um deles é participar de um desafio da modalidade a nível mundial na Turquia, no fim do ano. E aí já sabe, né? Tem que ter muita preparação. Dentro do tapete do match, eu quero lutar esse ano o Mundial Universitário, que será na Turquia. E eu quero, esse ano, ser campeão brasileiro. Ano passado eu fui vice, já ganhei uma medalha de bronze. E esse ano eu quero ser o campeão brasileiro, até 86 quilos. Para alcançar o sucesso na modalidade, é um verdadeiro desafio. Mas Jonatas tem muita esperança pela frente. Meu sonho agora é galgar um caminho para Tóquio, 2020, e conquistar patrocínios que possam subsidiar esse sonho até 2020. Então, eu quero ser campeão brasileiro, quero ser campeão sul-americano, pan, conquistando meu espaço dentro da seleção. Deixando de ser o número 2 e sendo o número 1. E tendo patrocínio para poder me manter dentro do esporte.